Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Zezinha Cozinha. A receita que eu trouxe para vocês hoje é um bolo de milho cremoso que não vai farinha e não vai fermento. Então não saiam daí para não perder essa delícia de receita. Pessoal, esse bolo é tão cremoso que parece uma pamonha, mas ele é muito facinho de fazer. Vocês vão adorar fazer esse bolo. Mas antes de irmos à receita, eu gostaria de pedir para vocês, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novas receitas e não esqueça de deixar o seu like. Assim você estará ajudando o canal Zezinha Cozinha a crescer cada vez mais e a produzir deliciosas receitas para vocês. Então vamos lá? Para essa receita, nós vamos precisar de milho verde in natura, açúcar. Aqui eu estou usando açúcar refinado, mas você pode usar o açúcar cristal que também dá certo. Ovos, leite integral, margarina ou manteiga e sal. A primeira coisa que nós devemos fazer para fazer o bolo é cortar o milho. Ou debulhar o milho com a faca. Façam isso com todas as espigas, tá? Eu vou fazer aqui e eu já volto com vocês. Pessoal, já terminei de cortar o milho. Olha, agora vamos bater o nosso bolo. No liquidificador, nós vamos pôr todos os ingredientes. Vamos começar pelo milho. Agora vamos pôr os ovos. Pessoal, é assim, olha. Eu gosto sempre de quebrar os ovos separados para poder ver se eles estão bem, para não estragar a receita. Porque de repente pode estar um ovo com algum estragado, tá? Então a gente vai quebrando um burum. Essa receita, se você quiser fazer ela maior, é só aumentar a quantidade de ingredientes. Os ovos, não tem segredo nenhum. Os ovos estão todos bons. A manteiga ou margarina. O açúcar. Igual eu falei, eu estou usando o refinado, mas você pode usar o cristal. A pitada de sal. A pitadinha mesmo. O leite. Pessoal, já colocamos todos os ingredientes no liquidificador. Agora nós vamos levar para bater, para deixar uma mistura bem homogênea. Já bati o nosso bolo. Ele tem que ficar em uma consistência bem líquida, para que ele possa ficar depois bem cremosinho o bolo. Bem macio e cremoso. Agora nós vamos pôr em uma forma untada com margarina. Essa daqui que eu estou usando, ela tem 30 por 20. Tá? Então vamos lá. Olha a textura do bolo. Olha que maravilha, gente. Olha. Vai dar um bolo bem gostoso. Vai ficar cremosinho por dentro. E assim, enquanto você bate, você já deixa lá o forno ligado, que o meu já está pré-aquecido. A 180 graus. Feito isso, agora nós vamos levar ao forno para assar. Pessoal, tirei o bolo do forno. Ele ficou aproximadamente 50 minutos, tá? Em 180 graus. Agora, eu vou fazer um segredinho meu. Eu vou jogar um açúcar cristal por cima, para formar uma crostinha tipo brulê. Mas se o seu forno não tiver o efeito grill, você deixa, não põe o açúcar, certo? E deixa ele assar normalmente, até ele ficar douradinho por cima. Já espalhei todo o açúcar. Agora, vou levar ele ao forno, para assar mais um pouquinho e dourar por cima. Já tirei o bolo do forno. Deixei dar uma douradinha, mas assim, você tem que ficar alerta para não deixar ele passar. Mas, olha, escuta esse barulhinho, gente. Olha aqui. Ó, o barulho da crostinha que formou o açúcar que a gente jogou por cima. Agora, eu vou empratar e já volto com vocês. Pessoal, já empratei o bolo. Aproveitei e joguei uma canelinha em cima, porque eu acho que canela vai muito bem com o bolo de milho e eles se conversam. São sabores que se conversam. Agora, melhor hora. Vou cortar um pedaço para a gente experimentar. Olha aqui, olha a cremosidade do bolo, gente. Olha. Pessoal, uma delícia. Cremosinho por dentro, por fora essa crocância do açúcar, misturado com esse toque da canela em pó, ficou assim, maravilhoso. Uma delícia, uma delícia. Bom, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, faça esse bolo, mas tire uma fotinha e poste nas suas redes sociais. E não esqueça, marque arroba Zezinha Cozinha para que eu possa ver também o seu bolo. Um beijo da Zezinha e até a próxima. Um beijo da Zezinha e até a próxima.